Fala galerinha! Então pessoal, a gente finalizou agora a nossa concepção estrutural e vamos agora iniciar a modelagem da estrutura. Antes da gente fazer o lançamento da estrutura, a gente tem que colocar nossos projetos aqui no TQS. Lá na nossa aula anterior, antes da gente iniciar a concepção estrutural, a gente fez a conversão dos arquivos ACAD para ACAD e TQS. Beleza? Então vamos agora, pessoal, introduzir esses elementos aqui no TQS. Até o momento a gente só tinha vindo, né, em plotagem, converter, DWG e TQS, ACAD para DWG e TQS, certo? Porque ele não lê arquivos, isolou o AutoCAD. Então, pessoal, pode fazer essa conversão e fazer o seguinte. Vamos vir aqui, ó. Já clicou aqui, né, isso aqui é a árvore de edifício. Vocês podem ver aqui, edifício. Temos a árvore de edifício, essa árvore aqui. Clicando aqui, pessoal, ó, nesse imagem ele vai expandir. Clicando aqui em gerais é onde vão ficar nossas plantas, certo? Eu vou, ó, ser desse selecionado aqui. Cliquem aqui, pessoal, o Windows Explorer, ele vai abrir a pasta do TQS exatamente na aba de gerais. Vocês vão vir aqui, ó. Deixa eu abrir a pasta aqui do curso. Aqui, ó, TQS, já converti os arquivos, né? Então, CTRL-C, CTRL-V, copiei para dentro da pasta. Posso fechar, não tem nada aqui, eu posso atualizar e aqui está o nosso projeto, certo? Mas vamos supor que, ah, William, eu não quero converter, eu esqueci de converter e quando eu importei está dando um erro. Por quê? Primeiro que você não converteu para o arquivo do AutoCAD para o TQS, né? O DWG AutoCAD para o DWG TQS. E vocês, por exemplo, virem aqui, ó, em gerais. Eu vou abrir aqui novamente. Vou vir aqui no curso. Vou pegar essa planta aqui da cobertura. Dou um CTRL-C. Venho aqui, dou um CTRL-V. Não está convertido, certo? Então, se eu vier aqui e não apareceu nada, também posso dirigir e atualizar. Se eu mover um pouquinho essa janela para o lado, ele aparece o nosso projeto. Já observa que não aparece nada. Aqui aparece se a gente vem na planta. Mas aqui, ó, não aparece nada. Então, aqui, pessoal, eu já vejo aqui, ó, que ele não abre nada. E na sua janela aí, porque aqui não vai estar aparecendo, mas vai aparecer aí, ó, erro. Não consegui abrir para a leitura, certo? Então, vocês vão entrar aí na janela de EAG, que é onde a gente vai começar a fazer a edição do projeto arquitetônico, certo? Então, o TQS não consegue fazer a leitura, né, de arquivo do ACAD. A gente tem que vir em plotagem, converter DWG ACAD para DWG TQS, como eu mostro lá na nossa aula anterior. Deixa eu vir aqui, na faixa aqui, gerar, deixa eu só deletar essa planta, não vai precisar. Vou dar um delete, posso até fechar, deixa eu atualizar. E vamos agora iniciar a nossa aula, que vai ser fazer a conversão de escalas. Vejam bem, pessoal, a gente vai trabalhar em centímetros, certo? Se eu vir aqui no aplicado, eu vou dar um disto, certo? Eu já posso observar que o meu arquivo aqui, por exemplo, o meu pilar já está de 14 centímetros, é de 14 por 27. Então, já está certa a minha escala. Mas vamos supor que você estivesse em seu projeto em, em vez de estar 14 centímetros, estivesse 140. Eu só vou mostrar aqui o passo a passo, mas porque eu já exportei lá do Rébito, o meu projeto já na escala certa, né? Na escala de 100, na medição em centímetros, beleza? Então, o Rébito já facilita muito. Mas vamos supor que vocês pegam um projeto, né? Aí, em um cadista, e esse projeto esteja todo em milímetros. Se você ver que ele está aqui, esse 14 centímetros, ele não estivesse lá quase 140 milímetros, né? E a gente tem que o quê? Reduzir essa escala de visualização, ok? Então, vamos lá. Se a gente clicar aqui, ó, vou primeiro começar pelo térreo. Certo? Eu vou fazer de uma planta, porque todas elas já estão certas. Então, se eu vier aqui, pessoal, primeiro, vou mostrar um pulo do gato. Esse pulo do gato se chama Menu Ajuda. Ó, né? Veja bem. Aceleradores. Esses aceleradores, pessoal, são técnicas de atalho que facilitam muito a nossa vida. O que nada melhor do que você trabalhar com atalhos, né? Para tudo, então, você tem aqui, ó, atalho para o ortogonal, girar. Tem atalho para mover. Então, atalho para apagar. Vocês têm atalho, pessoal, para fazer medição, ó. Distância. Se você tiver uma distância entre dois pontos, você vai apertar Shift F9. Você ativar o modo ortogonal, Shift F10. Certo? Para você, vamos ver aqui, cadê, ó. Fazer um enquadramento, Shift F8. Então, pessoal, aqui a gente tem muitos atalhos para poder aí trabalhar. Eu vou trabalhar aqui durante o nosso curso utilizando os atalhos. Então, vocês podem até mesmo imprimir essa tela, certo? Então, quando eu falar, agora a gente vai utilizar Shift F9. Shift F9. E eu não diga aí o que significa, vocês podem vir aqui na lista de atalhos e observar o que é que significa. E vocês podem imprimir, como eu disse, e poder aí estudar, isso é questão de costume, certo? Então, a gente sempre tem que trabalhar aí, pessoal, com teclado e mouse. Aqui no TQS. Beleza? Fechando aqui, ó. No curso do mouse eu posso movimentar. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos tirar a medição. Shift F9. F9, o que significa distância entre dois pontos, que eu já mostro aqui, ó. Então, sempre olhem essa tela, essa parte aqui abaixo, seu projeto, porque é um diálogo entre o TQS e o projetista. Ele sempre vai dizer alguma coisa para você. Ele vai pedir alguma coisa para você quando você utilizar um comando. Então, ó. Deixa eu chegar aqui, pessoal. Vamos pegar esse pilar aqui acima. Primeiro ponto. Segundo ponto. Já podem observar a linha aqui em verde, ó. 14 centímetros. Se eu clicar aqui, pessoal, ele vai aparecer aí abaixo, né? 14 centímetros. Certo? Então, ó. Ele tem a linha viga aqui, é 12 centímetros, né? Então, ó. Se eu der um enter, ele vai voltar para o último comando. Como não ocular, é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele já mostra aí 12 centímetros também para nossas vigas. Então, tudo aqui está certo. Mas eu disse a vocês, e se meu projeto ainda estiver em milímetros? Como é que eu faço para alterar essa escala? Então, a gente vai vir aqui, pessoal, em modificar, escala, certo? E vai dizer, ó. Escalar os elementos selecionados em relação a um ponto. Certo? Lá no Revit, pessoal. Quando a gente clica assim, a gente pega, né? Dá uma visualização. A gente pode, ó. Daqui para cá, seleciona tudo. Daqui para cá, seleciona de outra forma. Aqui a gente tem que utilizar o atalho chamado W, ó. Clica em W. Ele fixa um ponto. E a gente pode abrir uma janela. Só mover no mouse. Você tem que clicar em W. Então, ó. Ele já diz aqui, ó. Entre com o fator de escala. Certo? Então, vamos supor que tivesse aí, sopilar com 140. Ele quer colocar em 14. Então, para a gente poder reduzir, tem que fazer o quê? Dividir para 10. Certo? Ou seja, colocar na escala de 0.1. Dou um Enter. Certo? Ele vai pedir agora, entre com o centro de escala. Então, se eu pegar aqui, pessoal. Clica em qualquer ponto. Certo? Ele vai dizer agora, apagar os elementos originais. Sim ou não? Então, eu não vou, pessoal. Eu vou colocar não, senão vai ficar os elementos grandes e os elementos pequenos, né? Vou colocar aqui, ó. Sim. S, né? Diz sim. Ele aqui reduziu. Nosso projeto. Certo? Então, ficou dessa forma, né? Certo? Eu não estou vendo o meu projeto, está muito pequeno. Como é que eu faço agora para enquadrar o meu projeto, pessoal? Então, a gente vai vir aqui em Shift F8 e ele vai enquadrar o nosso projeto. Então, vamos medir. Shift F9. Primeiro ponto. Segundo ponto. Podemos ver aí, ó. Uma distância de 1.4. Né? Certo? Então, é só reduzir em 10 vezes as minhas medidas de todos os elementos que eu selecionei. Beleza? Claro que não é o nosso foco. Eu posso aqui, ó. Dar um Ctrl Z. Dou um Shift F8. Deixa eu só confirmar se eu voltei. Shift F9. 14 cm. Bom, agora está certo. Como já estava antes. Beleza? Então, pessoal. Assim é como a gente pode fazer, né? Para converter a escala. Eu vou lhe mostrar agora. Caso vocês queiram ir apagar. Vocês podem vir aqui, ó. Selecionar F5. Ele apaga, né? Se você coloca F5, ele apaga. No entanto, se eu colocar F5. D, ele ativa essa janela. Então, tudo que estiver dentro dessa janela, ele apaga. Vou dar o Ctrl Z e ele vai voltar. Se eu, por acaso, pessoal. Vamos ver aqui, ó. F5. Cadê? F5. W. Ele vai, ó. Tudo que estiver completamente dentro. Nem tudo, ó. Se eu colocar aqui, ó. Ele apaga uma parte. Isso aí, mas não vai apagar todos os elementos. Ok? Então, esse é como vocês conseguem, aí, apagar. Não sei se é o elemento. Eu vou utilizar aí, né? Ah, não. Eu quero aumentar. Então, eu coloco aqui. Eu vou apagar esse elemento aqui. Eu vou colocar agora um comando linha. Vou fazer uma curva. Alguma alteração aqui na janela do CAD. Aqui do TQS. Beleza? Então, assim, a gente finalizou aí, né? A nossa aula de conversão da escala. Beleza? Feita a sua conversão do seu projeto. Vocês vão vir aqui, ó. Fechar. E vai dizer, o desenho. E aí, Cariello, né? Foi alterado. A gente vai salvar? Sim. Certo? Então, sempre que vocês fizerem alguma alteração. Porque agora eu não fiz nenhuma alteração. Quando vocês alteraram. Vai aparecer aqui um marquizinho. Com uma marcação. Dizendo que vocês alteraram o seu projeto. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.